Hello, primeiro ano! Como que vocês estão? Hoje nós estamos indo para a nossa segunda aula e nós já estudamos sobre o alfabeto, nós já revisamos o alfabeto, já revisamos as cores, os numbers, o que é muito importante também. Então, hoje nós vamos estudar sobre as frutas, fruits, ok? Então, caso alguém não recorde as letrinhas do alfabeto, as cores, podem voltar lá no vídeo anterior, que elas são muito importantes também, a gente precisa saber as letrinhas do alfabeto, tá? Então, toda vez que vocês sentirem dúvidas, podem pedir à mamãe e ao papai de vocês aquele exercício que a gente fez no alfabeto, sobre o alfabeto, que aí vocês conseguem o som certinho, tá bom? E qualquer coisa, procura musiquinha também no YouTube, ok? Como de costume, nós vamos fazer hoje a nossa chamada. Quem estiver presente, present, ok? Então, vamos lá. Alice Rodrigues, Amanda, Arthur Nascimento, Arthur Pinto, Augusto, Bruno César, Caleb, Eduarda, Gabriel Nunes, Isaac, João Bernardo, João Tiago, Caio dos Santos, Luísa Barcelos, Nicolas Peixoto, Nicolas Ribeiro, Pedro Aires, Pedro Teixeira e Hulo Neves, ok? Todos estão presentes na minha aula? Espero que sim, tá, gente? Eu sei que é diferente a aula que a gente tem por aqui. Eu sei que a gente não consegue interagir diretamente com o professor, né? Sei que vocês não estão me vendo pessoalmente, não tem como vocês perguntarem. Mas eu peço de novo, pra que vocês interajam com a aula, toda vez que a tia Bia pedir pra vocês repetirem alguma coisa, repitam daí de onde vocês estão. Eu sei que vocês estão aí num lugar bem confortável, perto dos pais de vocês. Então, repitam com a tia. Quando eu pedir pra vocês interagirem, interajam. Quando eu fizer alguma pergunta, respondam. Imagine que nós estamos dentro da nossa sala de aula e que eu tô aí pertinho de vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos estudar sobre Fruits, ok? Então, hoje nós começaremos a lição 4, Lesson 4. E a lição 4, ela fica na página 432, ok? Então, eu vou esperar um minutinho aqui pra vocês abrirem na página 432 do livro, pra gente poder iniciar a nossa matéria, ok? Então, vamos lá. Todo mundo abriu? Então, tá bom. Hoje nós vamos estudar sobre Fruits. Então, vamos lá. O que eu vou pedir pra vocês? Mesma dinâmica que nós fazemos em sala de aula, ok? A tia Bia vai falar, vocês vão repetir. Falo, vocês repete, ok? E assim vai. No livro a gente tem algumas frutas, só que a tia Bia já preparou uma outra folhinha, né? Que a mãe de vocês já devem ter mostrado pra vocês aí. Com algumas frutas que tem também as que estão no livro, mas algumas que não estão, ok? Que também são frutinhas que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente fala. Então, é importante também nós sabermos o nome, pra que vocês não fiquem só sabendo o nome de, sei lá, cinco frutinhas, seis frutinhas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Posso? Então, vamos lá, hein? Repeat. 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 Banana. Lemon. Apple. Strawberry. Beer. Pineapple. Watermelon. Watermelon, ok? Aí, agora, eu vou ler algumas frutinhas que estão na folha, que não estão no livro, mas que vocês também precisam saber a pronúncia deles, ok? Avocado. Repeat. Coconut. Mango. Papaya. Kiwi. Cherry. Grape. Ok? Então, hoje nós trabalhamos o som das frutas, e nós estamos estudando sobre as frutas, ok? Então, a tia Bia passou um exercício pra vocês numa folhinha. Por isso que a gente tá lendo o nome das frutinhas antes, né? Que nós estamos trabalhando o nomezinho de cada uma, né? A pronúncia. Pra que no exercício fique mais fácil, porque vai ter uma hora no exercício também, que vai pedir pra que vocês leiam o nomezinho das frutas aí, sozinhos. Se não conseguirem, pede a ajuda da mamãe e do papai, tá? Não tem problema. Mas o importante é que vocês façam o exercício. Daqui a pouquinho eu tô voltando com outro vídeo, né? Dando sequência a esse vídeo, com a explicação do exercício, e logo depois a correção do exercício, tá bom? Então, espero que todos vocês consigam fazer o exercício aí. Se vocês precisarem de alguma coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, chama lá na nossa sala de aula virtual, tá bom? Que eu ajudo vocês. Beijos e bom exercício!